Desafio de masquete Shua 2.0, que agora é a revanche, é o seu momento. Tomara, tomara. Porque a gente já gravou o desafio de habilidades, está aqui em cima, você vai lá conferir. Coloca aí, Carol. Agora você está aqui de novo, André Parisi, tudo bem? Tudo bem, cara. Eu não sabia, ele falou de revanche, fiquei um pouco revoltado. Na última, meu, você perdeu e você perdeu legal, foi 3 a 0. Mas você sabe qual é o problema do desafio de habilidades, né? Fora de 3. Então, você tem que saber dosar a sua energia. Não adianta chegar no maior pau no dia de 3. Se chegar no maior pau no dia de 3, você vai errar. Mas também não pode vacilar, porque pode ser que o cara mande a primeira e... Exato. É uma linha tênue entre não posso gastar toda a minha energia, mas também não posso deixar o cara chegar toda vez de primeira na dia de 3. E aí, como é que faz? Não sei. Segue a rede social do Parisi. Não é no plural, gente. É a rede social do Parisi. Se tem o Instagram baixado, baixa ele no seu celular, vai lá, escreve André Parisi e me segue. Exato. E segue as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Melhor de 5. E quem sabe a gente não pode tirar o desempate no próximo vídeo. Pode ser, pode ser. Ou você pode acabar... Vou fazer o possível. Ou você pode acabar de vez hoje e o desempate nem vai existir. Ah, eu vou descobrir que eu sou um lixo. Vambora. Você quer começar do lado direito, do lado Manoela, ou você quer começar do lado sem Manoela? Quero do lado do bambolê rosa. Eu sei o porquê. Vai me dar porco. Fica a bandeira com a direita. E porquê você começa com a mão direita, você não começa com a esquerda. Então você quer que eu vá do outro lado? Não, eu vou ser o convidado e você escolhe. Eu escolhi a bola já. Já escolhi a bola, exato. Fechado? Vambora. 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 O Efe? O Fegante. Porém feliz, porque é minha primeira vitória. Depois de 3 a 0. Aqui ó. Acho que ele deixou. 3 airbom não é normal. Eu quase quebrei ali o... Não merecei o... 3 airbom. 3 foi sacanagem. Vamos para a próxima hein. Vitória nessa fã. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Eu errei os dois passos, cara. Os dois primeiros passos que eu vou lá... É verdade, você errou os dois passos. O bagulho vai longe do bambolê. Não é tão difícil. Um a um. A gente tá abastando o ar, hein? Meu Deus do céu. Ó, vou acertar na primeira agora. Vambora. Eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Eu acertei o passo dentro do bambolê, mano. Que vitória. Segundo arremesso. Agora vai ser no primeiro, hein? Eu confesso que eu carmelei. Eu tentei comemorar antes da bola cair. Mostra no replay aí eu comemorando antes da bola cair. Meu coach me passou a instrução. Então, se você acertou a primeira no estilo nezinho, você tem que continuar. Por que você não fez isso, então? Porque eu quis carmelar. Eu até comemorei antes, achando que a bola ia cair. Aquela primeira. É. Aí eu cheguei. Não, porque ela saiu da minha mão e foi retinha. Bom, quarta rodada. Se você ganhar... Acabou. Você é campeão. Mas não vai acontecer isso, porque eu vou agora acertar. Se eu ganhar agora, vai ter revanche. Eu escutei meu coach. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Minha vitória veio. Eu vou oferecer essa vitória com 2%, que sempre me incentivou. Para a Carol, que está sempre me mandando uma mensagem de motivação. Obrigado, cara. Vem aqui. Dá um abraço aqui. Olha esse cara aqui, ó. Não posso aparecer. Não? Ainda não. Só apareceu a mão dele. Mas eu estou aqui, ó. Está sem aliança? Mentira, Jéssica. 3x1. Tomou o jogo. Parabéns. Parabéns. Já temos agora um motivo para ter um terceiro desafio. Desempate. É, tudo bem que ele tem uma vitória a mais, né? Mas a minha vitória foi de zero. Então, foi 3x0 e 3x1. 3x0 e 3x1. Eu tentei seguir o conselho do meu coach. Eu vi a bola saindo de novo. Hoje amassamos o aro lindamente. Meu, eu parava ali. Depois que eu errei os dois primeiros passos, os outros eu parei, olhei. E soltava uma pancada, velho. Porque a bola bate na parede e voltava. A gente amassou o aro lindamente. Ah, mas foi bom. Mas foi bom. Bom desafio. Bom. Muito obrigado. O que foi, cara? Que você está rindo? A gente é fofo. Dê um beijinho, né? Dê um beijinho. É isso. Se inscreva aqui no canal. Deixa seu like. Compartilha. Comenta aqui o que você achou desse desafio. Michael Jordan de plantão. Podem comentar. Comenta aí, Jordan. Stephen Curry de plantão. Stephen Curry, que é de 3. É de 3. Stephen Curry de plantão. Podem comentar. E sigam a rede social do Parise. Ó, na verdade, são duas no mesmo aplicativo. Esperban Hoops e André Parise. Se quiser me seguir lá, estou fazendo os treinos do quê? Do quê? De crossfit. Crossfit, crossfiteiro. Mas é para jogar o 3x3. E para acabar o nosso desafio, já que você deixa tanto nos seus stories mensagens motivacionais, eu quero que você deixe uma mensagem motivacional. Pelo, a vida, ela é para ser vivida. O ar é para ser respirado. Então, respire o ar da sua vida e coma alimentos e beba água. Coloca água.